Música Celebramos o 26º aniversário da nossa cidade, São Francisco de Assis É com muita honra que, junto com o nosso prefeito Josimar, pudemos estar aqui fazendo alguns eventos Não da forma que a gente queria, mas esperamos que no próximo ano pudemos fazer uma festa bem maior Para todos os São Franciscoenses É isso, vice-prefeito Filho, ficamos muito felizes de ter a oportunidade de poder trabalhar, desenvolver o nosso município E fazer parte dessa grande transformação Parabéns São Francisco de Assis pelos seus 26 anos de emancipação política São Francisco de Assis do Piauí, com você eu tenho muito amor Parabéns São Francisco de Assis do Piauí pelos 26 anos